Tô com muita onda nesse game, que eu não lembro mais, onde é que eu na deixe? Tô com um flowface que só pesa tipo o necro numa bae Olha o fake nigga, diz que sou pleno e nem cuna bae Vida continua nunga, ele disse don't stop, continua bae Sou por isso eu penetro, brilho e niggas tão beboluzento, esqueceram que nós tamo a pula, pula, pinde, cira, pula, tipo tamo no gueto Vou matar o chico esperto, chamo o scrope, eu os trago no beco Pensaram que não ia lhes fintar, mas tô a passar no meio a quebrabilidade do deco Não nego, niggas pensam que é pemba, não toca nesse flow, não tá venda Porque a beba amadora do Massama, fazer uma Massama pra mim pôr no novembro Não nega, tudo com o lance é benga, tava rolling com o Mets no Ranger Fez tipo using bolt, mas só que no rap a souzo volta a fazer entrega Fui, tô com muita onda nesse game que eu não lembro mais, onde é que eu na deixe? Tô com um flow fast que sou pesado tipo necro, ma bae Olho o fake nigga diz que sou pera e nem cuna, bae Milda continua num, olho e disse don't stop, continua, bae Olho o reira vem me dar um toque, olho e disse calma nem fica bem Mundo gira a faca da shit, tô borrado num gajo, não regula bem Acaba com a minha banana, cheça que és mimo, me pula bem Milda continua num, olho e disse don't stop, continua, bae Só com um e não regula, tô sempre a fatigar a caçula Milda disse tem uma queda por mim, perguntei se é mesmo igual a decalandula, não pula Vou ter parte a medula, mas como é que disseste que eu tô sem cabeça? E se afinal de contas a minha cabeça tá sempre bem focada na mula Eu só quero, me interesso, pago, não me ento, aqueço, não me ensustrago Olha só quando eu estresso, não me peço, extrato, promotor eu só quero o meu preço, pago Rap, game, talento, eu entrei no bago, cheguei pra mulha todos, nem entrei no lago E as damas desse game querem um preço, pago, e a nigga não estresse, cê tem preço, cago Porra Tô com muita onda nesse game, que eu não lembro, mas onde é que eu na dei? Tô com um flowface que só pesa tipo necroma bem Olha o fake nigga, diz que sou pera e nem cuna bem Milda continua num, olho e disse don't stop, continua, bae Olha o reira vem me dar um toque, olho e disse calma, nem fica bem Quando gira, faça que é shit, tô burrado, um gajo não regula bem Acaba com a minha banana, cheça, que as mimas me pula bem Milda continua num, olho e disse don't stop, continua, bae Sempre a China de Gucci, só de abuso desarruma essa pussy Sempre atira a cavalo, maluco, é só suco, bela não me estraga, berluti Com o Eddie, Sara, Lara, Paulo, Token, The YouTube, The Show, The Massimo Dutti Pausar com babassona, doi baby da zona, nem dei conta que era muy duki Mas sempre com suega mais raro, mais caro, doi baby maluca, pulapi no carro Uma me disse estrofura, outra disse loucura, seguiu a putaro Toda trabalho no reira, que eu próprio pergunto como é que eu não paro Fudido do game, eu sou si como um saro, que até o Rodrigo já sente o meu faro Tô com muita onda nesse game, que eu não lembro, mas onde é que eu na dei? Tô com um flow vest que só pesa tipo um negro, ma bem Olha o fake nigga, diz que sou pera e nem cuna bem Muita continua, não, olha e disse, don't stop, continua, bae Olha o reira vem me dar um toque, ele disse, calma, nem fica bem Mundo gira, fuck the shit, tô burrado, um gajo, não regula bem Acaba com a minha banana, chefe, que és mimo, me pula bem Muita continua, não, olha e disse, don't stop, continua, bae Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí